MÚSICA TANTOS SONHOS NORMEM Em poucas palavras, um bilhete curto Já não há nada Alice, não se esqueça do nosso amor Será que eu tenho sempre que te lembrar? Todo dia, toda hora Eu te encontro, por favor Alice, não me escreva aquela carta de amor Alice, não me escreva aquela carta de amor Sempre tive medo das suas ideias O que você precisa ser tão sincera Alice, eu tô tentando pra te encontrar Tenho um motivo pra você me suportar Fica mais uma semana Nesse tempo a gente engana Alice, não me escreva aquela carta de amor 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 Tchau. Tchau.